Eu fui alertado aqui que precisamos começar porque depois tem outra sessão e depois a gente vai ter uma outra cerimônia, tá certo? Então eu queria que projetasse o primeiro slide e de pronto eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre este assunto, qualidade ambiental, políticas públicas e saúde de povos originários. Meu nome é Adalberto Val, eu trabalho no INPA, não é o de matemática, é o da Amazônia, Instituto Nacional da Amazônia, mas eu gostaria de trabalhar na matemática também. Diz que é muito bom lá, né? Sou membro da Academia Brasileira de Ciências e vice-presidente para a região norte. Você tem ali meus contatos, fiquem à vontade para a gente interagir caso surja alguma dúvida. Desenhar essa sessão, neste momento, ela foi relativamente difícil, porque na realidade a gente tem uma série de novas questões emergindo no que se refere a essa questão da qualidade ambiental e principalmente relacionada às políticas públicas e de saúde de uma maneira geral. A nossa tendência, de uma maneira geral, é dividir as questões de biodiversidade, clima e saúde em três áreas diferentes, mas isso tudo está intimamente interligado. E nesse artigo que saiu uma semana atrás, nós inclusive produzimos uma crítica muito forte com relação a tratar essas coisas de forma separada. É preciso juntar isso tudo para a gente poder, na realidade, ter o desenho de estratégias adequadas para melhorar não só a qualidade de vida do homem, mas a qualidade de vida do entorno do homem de uma maneira geral. Portanto, tratar o clima, a biodiversidade e a sociedade humana como sistemas acoplados é a chave para o sucesso dos resultados. Nós mostramos claramente nisso. Cerca de 70% da superfície dos oceanos, por exemplo, estão comprometidas. Então, nós precisamos trabalhar essas coisas todas, todas juntas. E para ter sucesso, as ações de conservação e climáticas devem andar de mãos dadas com as paisagens, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais e nas áreas pristinas, de uma maneira geral, principalmente nas regiões afastadas dos grandes centros. E cada vez mais o conceito de saúde única tem se consolidado, está certo? Então, é preciso que a gente tenha uma população saudável, uma sociedade saudável, um ambiente saudável e animais, plantas também saudáveis. Não adianta a gente levar a coisa para um lado e esquecer o outro lado. Sem isso, a gente não tem saúde única. Não adianta a gente resolver a questão da água e esquecer dos outros componentes dos ecossistemas. E isso ficou muito claro agora, mais recentemente, principalmente na questão dos Yanomami. Mas isso, em termos de Amazônia, está acontecendo em um monte de lugares. Não só na Amazônia, na realidade, mas em vários outros lugares do Brasil e também do mundo. Nós temos problemas extremamente sérios no mundo inteiro com relação a esta questão. E só para trazer um exemplo aqui para vocês, a questão das queimadas, elas não têm um efeito só local. Mas quando a gente produz essas queimadas, eu acho que nós temos vários estudos mostrando isso. O deslocamento dos produtos, das substâncias químicas que vão para o ar, se volatilizam, chegam até as cidades e causam problemas extremamente sérios, longe do lugar onde estão acontecendo essas queimadas. A mineração, a mesma coisa, é um problema extremamente sério que a gente tem hoje em todos os lugares da Amazônia. emergiu agora de forma muito forte com a questão dos Yanomami, mas a questão do mercúrio na Amazônia, na mineração na Amazônia, particularmente de ouro, é um problema extremamente sério e não é novo. É um problema já de muitos anos. Esse mapa em verde aqui, essas regiões em verde da Amazônia, como está dizendo ali, é a vegetação secundária com seis anos de idade no bioma amazônico brasileiro. Ora, se ela tem seis anos de idade, volta esses seis anos que você vai ver a taxa de desmatamento que a gente está encobrindo agora com esse sistema. Isso revela um dado extremamente importante, que o processo de desmatamento é um processo contínuo e que a gente precisa, na realidade, trabalhar para interromper esses ciclos de desmatamento que a gente tem na região. No livro do Yanomami, do Davi Kopenawa, ele trata muito bem esta questão da mineração. Ele chama isso de comedores de terra. Eu trago aqui um gráfico produzido recente, até 2020, com a ampliação que houve nos últimos quatro anos das áreas de mineração na Amazônia. Isso é um desastre ambiental sem precedentes, está certo? E essas operações ilegais de mineração do Brasil, como é mostrado aqui na Reserva Indígena do Yanomami, poluem os cursos de água e o solo e destroem a floresta tropical. Isso é um problema seríssimo para a região, está certo? A Academia Brasileira de Ciências tem se preocupado com esse ponto e produziu um documento recente sobre a questão da contaminação por mercúrio no Brasil. Os dados mostram uma situação dramática com relação a esta questão no Brasil. precisamos, muito rapidamente, avançar no uso de alternativas, estratégias alternativas para substituição do mercúrio. Na Amazônia, o que acaba acontecendo é que a gente tem o maior consumo por habitante, cerca de 104 gramas por habitante por dia na região amazônica. Se você comparar com as demais regiões, a região nordeste é a segunda colocada com cerca de 40 gramas por dia por pessoa. Ora, se você imaginar que esses aqui são os números que a gente tem de limites para mercúrio, que é da ordem de 0,45, todas as situações, mulheres em idade fértil, homens adultos, crianças de 5 a 12 anos e de 2 a 4 anos, todas elas, tanto vivendo nas áreas urbanas como nas áreas interioranas, todas elas têm níveis de mercúrio acima dos pré-estabelecidos como níveis razoáveis. É muito alto. Chega a ser mais de 10 vezes, 20 vezes, como acontece aqui, por exemplo, nessas situações aqui, de crianças de 2 a 4 anos. É um absurdo a quantidade de mercúrio que é encontrada nessas pessoas. E isso afeta profundamente a biodiversidade local. E a ONU tem alertado para que a produção de alimentos está ameaçada pela perda da biodiversidade. Quando a gente pensa que o peixe desaparece de um determinado lugar, pensemos também nos polinizadores. Sem polinizadores a gente não tem um sistema de reprodução das plantas, não tem os frutos e, portanto, tem um outro drama escondido nesse processo. Então, os brancos não entendem que arrancar os minérios da terra, disse Kopenawa, eles espalham veneno que invade o mundo e que, desse modo, ele acabará morrendo. Vale a pena entender essas reflexões de Davi Kopenawa, que ressalta, é membro também desta academia. É o primeiro indígena, membro titular desta academia. Nesta sessão, qualidade ambiental, políticas públicas e saúde dos povos originários, nós temos a participação do doutor Ricardo Ventura Santos. Ele vai nos brindar com uma palestra intitulada Povos indígenas, desafios para a equidade em saúde e os rumos das políticas públicas. Ricardo é mestre e doutor em antropologia pela Indiana University, é pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, professor titular do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bolsista de CNPq na área de antropologia, membro do Grupo Temático de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Por favor, convido o Ricardo para estar conosco aqui. Também estará conosco Samara Pataxó. Samara vai discursar sobre luta pela vida, o papel do movimento indígena na defesa do direito à vida, à saúde e aos territórios indígenas. Samara é indígena do povo tapaxó, do povo pataxó, da terra indígena, Pataxó de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha da Bahia. É advogada, graduada em direito pela Universidade Federal da Bahia, onde também se especializou em Estado e Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais. É mestra e doutoranda em Direito pela Universidade Brasília, realiza pesquisas na área do direito constitucional e direito indigenista. atuou como assessora jurídica da articulação dos povos indígenas do Brasil na defesa dos direitos dos povos indígenas no sistema de justiça nacional e em âmbito internacional. Por favor, Samara. Nós temos dois relatores para essa atividade, para essa sessão, que vão produzir, portanto, os textos relatando exatamente o que está acontecendo nesta sessão, incluindo as perguntas posteriormente. são os seguintes relatores. Eu peço que fique de pé. Giseli Cardoso de Melo. Giseli é farmacêutica pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em Medicina Tropical pela Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente é professora da Universidade do Estado do Amazonas e afiliada da ABC desde 2020. O segundo relator é Ricardo Moratelli. Por favor, Ricardo. Ricardo é biólogo, mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor no programa de pós-graduação de Biodiversidade e Biologia da UFRJ e afiliado da ABC. Professor no programa de pós-graduação de Biodiversidade e Biologia da UFRJ e afiliado 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 da UFRJ. Professor no programa de pós-graduação de Biodiversidade e UFRJ. inte plantada UFRJ e afiliado da UFRJ. Obrigado.